Tem 38, 48, acho que só dou rajada, se prepara Nosso santo pra doer, nós são quase no Damião Então aqui nunca falta bala E a bala boa pra tudo que é lado Nem adianta botar o capacete Bonde dos fura blindado Quem não quer cair que se deite Desde a morte de João Pedro Que eu não consigo mais levar polícia Salve, salve, rapaziada Dane MC, pega a visão Leandro me mandou o link de um som aqui Acabou de sair o som dele, tá ligado? Ele mandou o link Aparentemente é Love Song Vou até fumar uma Leandro, nada é pra sempre Produção, Papati Tem nome de Bet Song Vamos ver O dinheiro dela rebeu sozinho na conta Odeia a luz, né? Quem odeia a luz lá? Meu quarto lembra da gente Linda ainda sinto seu cheiro Disseram nada é pra sempre Não acreditar foi meu erro Vida mudou de repente E a questão não é ter dinheiro Coisa que só nós entende Eu penso nela o tempo inteiro Dificuldade pra dizer que ama Escrever sobre a vida é mais simples que viver Se nosso prazer só se encontra na cama Sinceramente eu não quero mais viver Desse jeito Mas pena que lembro dela sempre em que eu me deito Infelizmente meu sonho virou pesadelo Pra tá do lado é de verdade De pós-amizade que eu conto no dedo Rio de Janeiro Matando um leão por dia Só que o ano inteiro Tua mensagem de bom dia Eu deixei arquivado E não abro nem de madrugada Vê se dá atenção pro teu novo parceiro Até que eu tentei mas não deu Coração tá bem mas doeu Ela é bandida e me fez de refém Não quer voltar engraçado nem eu Anota a placa da Mercedes-Benz Por ter a roupa que o rato deu Eu não vivo a Mercedes-Benz Nem sinto falta do que nós viveu Meu quarto lembra da gente E ainda sinto seu cheiro Disseram nada é pra sempre Não acreditar foi meu erro A vida mudou de repente E a questão não é ter dinheiro Coisa que só nós entende Eu penso nela o tempo inteiro Dificuldade pra dizer que ama Escrever sobre a vida é mais simples que viver Se nosso prazer só se encontra na cama Sinceramente eu não quero mais viver Do lado de quem não valoriza Mano hoje eu quero curtir a vida Vai ter quem soma, vai ter quem priva Vai ter quem some, também quem fica Correndo atrás do que me motiva Só um momento bom Com quem não tava junto não divida Sempre sabendo que o mundo gira Tava enxergando tudo debaixo Hoje é bem melhor daqui de cima Já não lembro mais da gente E também não sinto seu cheiro Já sei que nada é pra sempre Hoje aprendi com meu erro Tudo tá tão diferente Tudo tá tão diferente E agora eu tenho dinheiro Não é todo mundo que entende Tu me colocando em primeiro Dificuldade pra dizer que ama Escrever sobre a vida é mais simples que viver Muito mais Se nosso prazer só se encontra na cama Sinceramente hoje eu só quero viver Porra, macetou no avi som Vai tomar no cu Macetou, macetou É que ele logo só me chutou no balde Tá ligado? Tava com saudade Senti saudade Fiquei triste Superei Vai tomar no teu cu Chutei o balde Tô suave É mais ou menos isso aí Cê é louco? Macetou, macetou Vários versos, vários versos Falou que não quer voltar aí Quem disse que eu quero É isso aí cara Nem eu Sai de eu Mas vários versos, vários versos Gravou vários takes Que foda mano Que clipe foda Sê neurose Parece gravar um stake da Pedra da Gávea Tá ligado? Vários take da hora Mas dá pra ver tudo de lá de cima Cê é louco Sarniopo Tirou onda Mó clipzão Tá ligado? Mó porradão de som Porra O beat muito bom Muito bom Tá ligado aí na moral Tá assistindo react Você terminou com a gata Ou você terminou com o boy Tá ligado? Dependendo do que tiver assistindo né? E você tá na bad? Não escuta esse som aqui ó Tá fudido Estou neurose Lendo um beijo sem pena Mas é doce Sem massagem Pra deixar vagabundo chorando Rapaziada Vejam o som Foda pra caralho Muito foda Cê é louco Muito foda Chato Vejam o som Vejam o que vocês acharam JNMC Tamo junto e misturado Primeiro link da descrição Tem som sexta-feira Rua 9 E tem o som no canal Que saiu Novo Oeste Confere aí E é uma família Ei Bom No vídeo de hoje Eu vou mostrar pra vocês Como eu faço A minha maquiagem Tchau